Já estamos de volta. E agora com a presença do nosso irmão querido, o Rodrigo Estefan, para os comentários devidos sobre a Expo Inter, de onde estamos gravando este programa hoje, para levar ao ar no domingo, para o deleite dos senhores. Buenas de novo. Buenas, Marabi. Feliz com a oportunidade de estar aqui nesta Expo Inter, ocupando esse espaço na nossa casa da Vale TV, junto com o grupo A Plateia, a Sebratel, que nos proporcionaram estar aqui fazendo esses programas, gravando vários programas na nossa Vale TV, podendo trazer o pé no chão, direto aqui da Expo Inter, podendo gravar pertinho da terra mesmo. A gente que normalmente está lá no estúdio, o nosso estúdio fechado, com a iluminação certinha e tal, mas aqui a gente pode ter esse cheirinho, como a gente chama, dona Gui? É o cheirinho de terra, né? Não, mas tem outro cheiro também, né? Também. O cheiro é cheio de adoroes. Cheiro de campo, de mato, de mato, dos boizinhos, das maquinhas. Tchê, mas cada bicho lindo, maravilhoso. Eu tenho um sentimento, assim, que eu adoro comer carne, evidentemente. Mas eu vejo aqueles bichinhos ali, dá uma dor no coração. É, é um... Mas paciência, é assim mesmo. A vida é essa. É a ordem natural das coisas. É, eu fui criado na Campanha, na fazenda, e lá assim... Carneava, não era bem? Claro, carneava. Eu não, mas o meu pai e o pessoal lá carneava. Me criei tomando mato e comendo carne assada. Então, isso é normal no Rio Grande do Sul. Normal. Uma coisa normal no Rio Grande do Sul. Agora, não tinha quantidade de raças diferentes que a gente encontra aqui? Ah, não, não. Não, na época era boi franqueiro. Hoje fala isso, ninguém sabe o que é. É coisa de televisão. É, é boi que tem a guampa de uma braça. Uma braça é os braços abertos. Dá um metro e meio de guampa. Ah, é isso mesmo. É, é um bicho. E era, e se vendia na época, bicho de 6, 7 anos. Hoje vende por um ano e meio. É, é isso mesmo. Naquele tempo, eu ficava animado selvagem nos campos. Tinha que pegar a cachorra ou matar a tiro de fuzil para botar num caminhão para levar para o ângulo em que eu volto. Me chama a atenção a quantidade, não só a quantidade diferente, mas a variedade também. E a especificidade que vai se buscando para cada marca, para cada raça. Uma coisa que poucas pessoas aqui sabem é que quando você vê um animal aí, com uma marca no quarto e logo abaixo outra marca, sabe o que quer dizer isso? Contra a marca e anulou as duas. Não tem mais marca. Não tem mais marca. A segunda marca anula a primeira e se anula. Esse é o pano. Então é a chamada contramarca. E essa contramarca anula a primeira e a outra se anula. Muita ovelha lá por Canguçu também ou não é o velho? Muita, muita ovelha. Sempre tem. O que que eu tenho? Você criava por lá? É corredales. Ovelha corredales. Que é uma ovelha que dá carne e pelego também. Pelego muito bom. Eu tenho um primo que tem fazenda lá em Canguçu ainda e cria ovelha. Ele cria para o gasto. Ele cria aí um rebanho pequeno, entre 100 e 200 ovelhas e tanto. O rebanho da fronteira aí tem 4, 5 mil. Sim. É muito grande. Mas é uma terra que não é muito apta para a produção agrícola, né? É, exatamente. Agro pasturino. A ovelha é lugar de serro. Aliás, quanto mais seca a época, mais gorda é a ovelha. A ovelha não depende de água. A ovelha é um bicho que engorda com facilidade. Ali em São Paulo, no livramento, hoje, transformaram aquilo em parreiral do Almadém. Aquilo era o campo, os campos do Arbornoz. E era puro furabucho, só para criar ovelha. É impressionante como a região sul-estado tem se desenvolvido em cima dessas duas variedades, né? É. A oliva, a oliva e o vinho. A uva, as videiras, né? E como esses solos estão secos, né? E uma cidade diferente. Mas são próximos. São próprios para isso. Próprios para isso. E se descobrir uma economia fantástica em torno disso. Mas quem descobriu essa história para a videira foram os japoneses, lá em São Paulo. Ah, é? Foram eles que compraram os campos do Almadém. E transformaram o Almadém. O famoso vinho Almadém. Sim. Um vinho bom, de primeira qualidade. Que daí deu estrado para... Sim. Aí abriu o cancho. Para uma série Dom Pedrinho. A abriu o cancho, é, exatamente. Cidades da volta ali todas. E cítrico também tem bastante. Tem muito cítrico. Ah, é. Tem muita laranja, muito limão. Enfim, tem muita... Mas uma das coisas que mais me chama a atenção aqui, Dom Arabi, é essa quantidade de famílias que vêm a escola. Ah, com certeza. Papai, mamãe, filhinhos, as crianças... Mas isso aqui está embutido na saudade. Todos nós que estamos aqui na cidade já fomos do campo. Então, este pessoal que está visitando a Expo Inter aqui, está vindo matar a saudade da sua origem. Às vezes de gente que nem viveu essa... Que nem conviveu. Os pais que viveu, os avós, os seus ancestrais, e eles voltam para lá. A gente vê pessoas pinchadas aqui, vestidas com traje gaúcho, que vestem porque acham bonito e tal, e se sentem vaidosamente, orgulhosamente de usar, né, e tal, e muitas vezes não tiveram vivência nenhuma. Não tiveram lida nenhuma. Não, nenhuma. Mas, enfim, é o gaúcho. Eu lembro de uma entrevista que um gaúcho deu aqui para uma moça da televisão, aí, uma rede de televisão foi entrevistada, acho que é a Band, e a moça perguntou, qual é a sua profissão? Ele disse, sou domador. Ah, tá. O que que o senhor Dom? Dom Cavalos. E aonde o senhor trabalha? Eu trabalho por aí, porque quando o patrão não me agrada, eu boto em cima das costas e vou por aí. É o patrão que não me agrada, não é eu. Fica agradar o patrão. Quando o patrão não me agrada, eu boto em cima das costas e vou por aí. Que maravilha. É, tá livre, né? Vamos em frente? Vamos lá, vamos ouvir mais música boa. Vamos ouvir. Vamos ouvir agora. Vamos para Nagarupa. Do Iedo Silva com ele. Eu vi ontem na televisão o Iedo chorando. E meu amigo querido, o Iedo correu o mundo com o paixão. E quando soube da morte, foi lá para a frente do palácio, esperar uma oportunidade para ser o primeiro. E a televisão o entrevistou e ele nem conseguiu terminar a entrevista. Chorando pelo paixão. Um homem de cabeça branca. Romance na tafona, de Luiz Carlos Borges e Antônio Machado, com Wilson Paim. Vamos ouvir. Com a água do Guaíba, faço enchear a chaleira. Com a água do Guaíba, faço enchear a chaleira. Com o gole do amargo da saudade, erva abuena da palmeira. Correpontando querências, as rojadas com o rio grande. Com este pampa na garupa, em qualquer lugar que eu ande. Na minha mala de garupa, não me falta quase nada. Cachaça de Santo Antônio, não aguento a pendurada. Com o bom de sobradinho, com a pálida encodilheada. Correpontando querências, as rojadas com o rio grande. Com este pampa na garupa, em qualquer lugar que eu ande. Com este pampa na garupa, em qualquer lugar que eu ande. Preparo meu carreteiro, a minha moda canteira. Com este pampa na garupa, em qualquer lugar que eu ande. Com o arroz 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 com o arroz. Com este pampa na garupa, em qualquer lugar que eu ande. Por 하면서, em qualquer lugar que eu ande. O Arroz com 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 o arroz. Vou desensilhar o pinho, o jadubim Começo segunda-feira E repontando querências Ajojadas por rio grande Com este pampaná, garupa Em qualquer lugar que eu ande Com este pampaná, garupa Em qualquer lugar que eu ande Com este pampaná, garupa Em qualquer lugar que eu ande Com este pampaná, garupa Em qualquer lugar que eu ande Com este pampaná, garupa Em qualquer lugar que eu ande Maria Florão de negra Pacácio, negro na flor Se negaciaram por meses Para uma noite de amor Que o pampaná, garupa Em qualquer lugar que eu ande Que o pampaná, garupa Em qualquer lugar que eu ande Com este pampaná, garupa Em qualquer lugar que eu ande A antigo pampaná, garupa Em qualquer lugar que eu ande Se não pampaná, garupa Em qualquer lugar que eu ande Maria surgiu na sombra Cheia de um medo faceiro A negra de amor queimava Tal qual o negro na espera E incendiaram de amor A tafona des tapera A noite os viu o raio Que correu pelo ar amado Queimando trama e palanque Na hora desse neivado E o braço forte do negro Entre rude e delicado Protegeu negra Maria Do susto desse mandato Maria florão de negra Pacácio negro na flor Se negaciarão por meses Para uma noite de amor A negra de amor queimava Tal qual o negro na espera E incendiarão de amor A tafona antes da pera E incendiarão de amor A tafona antes da pera Vamos passar para o último intervalo E já voltamos Tchau 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 Tchau